Essa matéria que a gente vai colocar no ar agora, isso eu falo abertamente, o dia inesquecível é a matéria que eu mais gosto de fazer na minha vida porque a gente vai atrás de crianças muito talentosas no Brasil inteiro, a gente dá a chance deles mostrarem o talento pra todo o Brasil, ou até pro Brasil entender como é que nascem esses talentos tão impressionantes nos lugares que a gente menos espera E hoje chegou o momento de vocês conhecerem o Jadson, ele é um garoto de só 11 anos Ele vive a mais de 2 mil quilômetros da sua família pra buscar o seu sonho E a gente fez um dia inesquecível que foi das coisas mais lindas e emocionantes que eu já gravei na minha vida A gente fez exatamente isso Roda aí, na sequência a gente volta com toda essa loucura aqui no palco do Legendários, roda aí O Jadson é de Itabuna, lá na Bahia, mas ele foi morar longe dos pais, na outra ponta do país, em Santa Catarina E por um motivo muito nobre, aprender balé na escola mais renomada do mundo, o Balé Bolshoi Pra agarrar uma oportunidade e ajudar a sua família O talento desse menino chamou a atenção da escola, de todos os professores e da gente também Dá uma olhada no que ele aprontou no palco do Legendários quando ele se apresentou no Pequenos Notáveis Muito lindo gente, olha isso O talento não escolhe lugar e nem classe social Foi assim que o menino do interior da Bahia, filha do seu Jairo, motorista de ônibus E da dona Ana, uma feirante, conseguiu chamar a atenção de uma escola russa de balé Jadson é uma criança realmente incrível E eu precisava conhecer melhor da onde ele saiu, da onde que veio essa determinação que ele tem E por que que ele me emocionou tanto E foi por isso que eu saí de São Paulo pra Joinville Todo mundo concorda que os bailarinos mais importantes do mundo saem da Rússia Mas desde o ano 2000, eles saem daqui de Joinville também Isso porque o Bolshoi, que é a maior escola de balé do mundo Inaugurou sua única unidade fora da Rússia, aqui O Teatro Bolshoi já tem mais de 200 anos de história E eles vieram aqui pro Brasil com o objetivo de ensinar a arte da dança Pra centenas de crianças brasileiras Você quer saber o mais impressionante? De graça! Além de aprender balé, os alunos do Bolshoi aqui no Brasil Também ganham escola, comida, assistência médica e muito mais Isso, eles não fazem só aulas de balé Eles têm toda a estrutura de aulas E é semelhante como funcionam as aulas na escola na Rússia As pessoas ficam aqui até com que idade? Eles começam com 9, 10 anos e ficam até 17, 18 Aqui a gente encontra, inclusive, a gente está num espaço da Companhia Jovem que vem à tarde Então eles começam, depois trabalham como os primeiros emprego aqui mesmo, na Companhia Jovem E depois, por exemplo, esses todos os baléinos, eles todos trabalham fora Esse casal que está aqui, eles hoje são baléinos do Teatro Bolshoi de Moscou Então realmente isso é a prova, é a verdade de que as crianças realmente podem sair daqui pro mundo É profissão, quando tu começa, tu tem a oportunidade de fazer as aulas de forma gratuita, né? Então com ensino de qualidade e depois tu consegue ganhar dinheiro com isso É isso mesmo que vocês ouviram O Bolshoi dá todas as condições dessas crianças virarem não só grandes bailarinos, mas também grandes seres humanos É uma oportunidade de ouro pra todas essas crianças Mas antes de qualquer coisa, eu precisava conhecer o professor do Jadson, o Michael E eu encontrei com ele no ateliê do Bolshoi, onde eles guardam todos os figurinos Michael, você também é uma história feita e criada aqui no Bolshoi, né? Muito parecida com a do Jadson Sim, eu ingressei aqui na escola quando eu tinha 7 anos de idade 7 anos? Eu fiz parte da primeira turma da escola Bolshoi É mesmo? No ano de 2000 E então eu estudei longos 10 anos aqui dentro da escola E assim que eu me formei, surgiu o convite pra eu trabalhar como professor da instituição E aí o meu sonho, ele se transformou Porque quando eu era pequeno, eu tinha o sonho de estar em cena, estar proporcionando emoção pras pessoas E hoje eu me sinto responsável O meu sonho é transmitir o que me foi ensinado pra essas crianças Anel na minha ponta Sim E Alerta Alerta Sem cair perna Sem cair perna Sim Cabeça na mão E Abriu E, bom, você tem contato com o Jadson aqui, na verdade com todas as crianças Mas no caso do Jadson mesmo, como é que é pra ele assim viver longe dos pais? Ele comenta alguma coisa, ele conversa com você sobre isso? Sim, aqui na nossa escola a gente preza muito pela disciplina A disciplina é a ferramenta fundamental pra gente formar um grande bailarino Só que além dessa disciplina, dessa pressão que as crianças sofrem Elas são crianças Então muitas vezes elas demonstram que tá com saudade do pai, com saudade da mãe E nós, como professores, nós somos a figura mais próxima dessa criança Tem que suprir isso também, né? Exatamente Então eu me sinto meio pai, meio irmão, meio psicólogo do Jadson E em muitos momentos, muitos momentos bons Eu estou ali com o Jadson pra incentivar, pra levar ele, o Jadson e todos os outros meninos para a frente Mas os momentos difíceis eu também tenho que estar ali Porque eu sei, eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil, o quanto é penoso a carreira de um bailarino E ele comenta que tem saudade? Sim Sempre E às vezes ele não precisa nem comentar, a gente vê no olhar E Michael, onde é que o Jadson tá agora? Bom, o Jadson agora tá na escola regular dele Tá na escola normal? Na escola normal, isso E você pode falar pra gente onde é? Sim, é aqui pertinho Aqui perto, isso Vamos lá então? Vamos lá buscar o Jadson, vamos fazer a surpresa pra ele? Vamos É aqui, gente? É aqui? É aqui a escola? É aqui Foi difícil, agora fala a verdade, antes da gente entrar Isso aqui é bom pra as pessoas saberem Foi ou não foi uma das coisas mais difíceis que a gente já produziu até hoje? Foi, muito complexo E promete ser uma das mais emocionantes, né? Sim Tá vendo só, gente? É aqui, né? Cuidado com a velha e sorriso Pode ser boa Oi, eu avisei, né? Aqui é a escola, vem É o seguinte, gente, pode vir É o mesmo esquema que a gente sempre faz Vocês estão vendo a imagem já de dentro da sala de aula do Jadson? Mas ele não sabe o que é Na verdade, a gente tem uma enganadinha Ele não sabe o que é a gente de verdade Mas ele pensa que é um jornal local Aqui de Joinville Que tá fazendo fotos e gravações pros talentos locais Posso entrar, Sorriso? Bom, a gente tá dentro da escola já Tudo bem? As crianças estão dentro da sala Acabou de acontecer o recreio Então eles acabaram de voltar pra classe Então eu... é pra cá, né? Vem aqui, ó Todas as classes já estão olhando ali e apontando Vou entrar de uma vez, senão vai... Tá? Dá licença, por favor Eu tô procurando o Jadson Que veio dançar no meu programa E simplesmente arrebentou E eu tô atrás dele Eu tô atrás de você, cara E aí, molecão? Tudo bem? Eu vim aqui te ver, cara Senta aqui, senta aqui Invadir sala Oi, gente, tudo bem? Invadir a sala, professora Prazer, tudo bem? Marcos Simeon, dá licença um minutinho Cara, eu tava com saudade de você Vem aqui Vem aqui Sabe pra quê? Porque eu fiquei tão encantado Com o que você fez lá no palco do programa Que eu queria conhecer mais de você Eu queria conhecer mais E eu queria mostrar esse talento todo que eu vi Pro Brasil É uma surpresa, né? Dá um susto, né? Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Já imaginou que eu virei aqui? Não Nunca passou isso pela sua cabeça, né? Me conta, quando você foi lá no programa, você gostou? Muito Foi uma experiência muito grande Foi legal? Muito Você lembra, assim, o que você mais gostou, assim, das coisas que você lembra lá do programa? Eu gostei, tipo, assim Eu gostei porque eu vi outras pessoas e porque eu vi você também Ah, molecão Agora, divisa uma coisa Você tá aqui na classe, né? Tá estudando o quê? Tô tendo aula do quê? Matemática Agora, me conta uma coisa, Jadson Pra você fazer a sua aula no Bolshoi Você tem que ir bem aqui na escola, né? Sim Tem que tirar notas boas Tem que tirar notas boas, não é verdade? Você é muito dedicado, não é? Sou, né? Tem que se dedicar Muito Muito, né? Você treina quantas horas por dia lá no Bolshoi? Você sabe dizer? Olha, é das 8 às 12 e meia Às 8, 9, 10, umas 4 horas, 4, 5 horas de treino Fora a escola e estudar, lição de casa e tudo mais, né? Você não para o dia inteiro, então? Não Não para o dia inteiro E aí, aqui em Joinville, você mora onde? Eu moro numa casa social Numa casa social? Sim E quem ajuda é o pessoal lá de Itabuna? Sim A prefeitura A prefeitura Você mora com mais gente? Sim, eu moro com duas meninas Com as duas meninas Agora uma coisa Que eu preciso te pedir Eu vim aqui mostrar para o Brasil inteiro O seu talento A sua vida A sua dedicação Então eu queria muito ir conhecer a sua escola A outra escola A escola de Balé Você me leva lá? Só que eu vou ter que pedir para a sua professora Para liberar você da aula Posso pedir? Sim Você acha que ela vai deixar? É muito bonito fazer isso, né? Mas é que é um dia especial Eu vou pedir para ela Professora Oi Oi, desculpa, eu não plantei seu nome Janaína Janaína O seguinte, Janaína Eu sei que não é o ideal, professora Mas será que assim, hoje só Eu posso dar uma roubada no Jadson aqui da aula? Só hoje? Pode ser? Pode Porque a gente quer conhecer mais sobre ele Você vai vir para todo o Brasil Posso? Pode Que bom O moleque vai te aqui Estamos liberados, então Vamos nessa? Você é o melhor amigo do mundo Muito bom Parabéns, Jadson Vamos lá, Jadson Jadson Legal, né? Jadson Me conta, como é que você começou a dançar balé? Eu comecei com oito anos Você tem onze hoje? Sim, hoje eu tenho onze E você começou por quê? Porque eu me interessei pelo meu irmão Que ele fazia o balé também Seu irmão, como ele chama? Watson Watson, ele dançava balé? Sim E aí você se gostou? Você se identificou? Sim Foi quando na primeira aula que eu fui Que ele me chamou para eu assistir a aula dele Agora você veio para cá, para Joinville Só para aproveitar essa oportunidade de estudar no Bolshoi, né? Sim Porque você é da onde? Eu sou da Bahia De uma cidade que chama Itabuna, não é? Lá no interior? Né? E você veio sozinho para cá, cara? Foi, né? Eu quero realizar meu sonho Vem cá, me conta E isso você tinha oito anos quando você veio? Sim É? E o que você... Você teve medo? O que você sentiu? Eu senti saudade, né? Logo quando eu estava no carro Mas depois eu falei Ah, isso que eu quero, então eu vou seguir em frente Determinado, né? É E você vê sua família? Não Eu só vejo no final do ano Ah, então só uma vez por ano você consegue ver eles Poxa, deve dar muita saudade, né? Dão muito E então também eles nunca viram você dançar? Não Porque eles nunca vieram para cá Só você que foi para lá Sim Qual que é o seu maior sonho de arte? É tornar o bailarino E ajudar toda a minha família O que eles precisam Você é um menino de ouro, sabia? Principalmente porque a sua motivação É a mais linda que tem É melhorar Para ajudar a sua família Muito, muito orgulhoso de você, moleque Eu quero ver você dançar, cara Você me leva lá? Sim Vamos para a sua escola? Para o Bolshoi? Quero ver como é que é Eu fiquei sabendo até que vai ter uma apresentação Quero saber se eu posso assistir Se eu posso mostrar para todo mundo Para o Brasil inteiro a sua apresentação Pode Posso? Pode Tá bom, então faz o seguinte A Vivi vai te acompanhar, a nossa produtora aqui Vai levar você até a van, tá bom? E eu já estou indo, tá? Pode ir Que menino, né gente? Que alma iluminada Que anjo Quando eu conheço essas crianças Eu coloco tanta coisa na balança 11 anos de idade Morando fora de casa A dois Se dedicando à arte do balé E é o seguinte Óbvio que a gente está aqui Para conhecer o Jadson Mostrar o dia a dia dele A escola dele Porque é realmente muito interessante Todo o projeto do Bolshoi Mas o dia tem que ser inesquecível E vocês ouviram ele falar Ele só vê a família Uma única vez por ano Mas como hoje é um dia inesquecível Para o Jadson Ele vai ver a família dele Aqui Em Joinville E a família vai ver Ele fazer a sua arte No palco Isso é Juju Salimene Tá lá, né? Deve estar agora no interior da Bahia Tá indo atrás da família do Jadson E vai depender de você agora, Juliana Conseguiu achar eles aí? Mion, olha só Eu estou aqui numa cidadezinha No interior da Bahia Chamada Itabuna Calor daqui, viu gente? Onde eu estou Essa aqui é a rua Da casa dos pais do Jadson É aqui? Ah, tá Aqui é onde mora a família do Jadson E ele também morou aqui a vida toda Tá rolando uma gravação lá dentro agora Eles não sabem Que eu estou chegando É surpresa Só que eu acho que eles vão gostar de me ver Porque eu tenho uma notícia muito boa Para dar para eles Vamos lá Pode ir? Aqui tá Olá Tudo bem? Aqui que é a casa do Jadson? A família dele? Posso interromper vocês aqui? Tudo bom, prazer Sou o El Jairo, né? Tudo bem? Muito prazer Tudo bem com você? Dá um beijo Você é a mãe do Jadson, Ana, né? Sim Prazer, tudo bom Você é o Adson Tudo bem? E aí? Você é o Wesley? Wesley Já conheço todo mundo Prazer Posso sentar aqui com vocês? Eu sou a Juju Sou amiga do Mion Trabalho com ele lá no Legendários Vocês assistem, né? O Legendários? Sim Queria saber se vocês assistiram O dia que o Jadson foi lá O que vocês acharam? O Jadson tá famoso por aqui? Todo mundo conhece ele? Todo mundo conhece Ah, seu filho passou na televisão Todo mundo vai falar aqui mesmo Todo mundo Seu filho passou na televisão Falei, foi Vocês assistiam? Falei, assisti Como que é pra vocês Assim, um menino Da idade dele Com esse talento Dele? É um orgulho? É um orgulho Muito grande Eu mesmo sinto É um orgulho muito grande E meu filho já nesse caminho Se preparando já pra Criar carreira, né? E ser famoso, né? E agora ele tá muito chique Ele já é famoso, né? Com certeza Já é famoso Então a única ligação Do balé Foi com o irmão Que assistiu na escola E levou Que viu E achou bonito E você se interessou logo pelo balé Não foi por outra coisa? Não, eu faço dança normal também Você não acha que é difícil o balé? É bem difícil, né? E o Jadson aprendeu rápido Quando ele Eles tiveram essa ideia Do balé O irmão E o Jadson Foi surpresa pra vocês? Escolher isso Porque geralmente o menino Às vezes escolhe outra coisa Mas depois a gente se acostumou Surpresa mesmo Toda gente Tinha lá O que dava ser Não pode pôr ela não Era fuleiro que quis Se orgulho bem Eu tava falando Mas é porque é orgulho, né? Do irmão Você sente muita falta dele aqui? Eu sinto muito, muito Antes de dormir A brincadeira de casa Pegando o lugar de casa Pra dormir Agora Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Que eu não sei se vocês vão Gostar Não sei se vocês vão aceitar Eu queria saber Se vocês Gostariam De fazer Amá-la Todo mundo E comigo Pra João e Ville Pra visitar ele Vocês vão? Uhum Só que tem uma coisa É segredo pro Jax Surpresa É surpresa Ele não pode saber Vocês não podem contar pra ninguém Pra ele não ficar sabendo lá Tá? Fechou então? Tem Porque a gente quer fazer Um dia inesquecível pra ele Tá? E vai ser um dia inesquecível Pra família também, né? Mion, tá tudo certo por aqui E aí a gente vai fazer as malas E você? Por onde você tá? Aí em João e Ville? Ó, ele vai dar uma pausa ali Eu vou falar com ele Com o Jadson Jadson Vem cá Já é moleque Tá aí no meio da aula Até o lugar de um intervalo, né? Um intervalinho? Sim Então eu quero saber Uma coisa de você Como é que você vai fazer essas coisas? Você pode me explicar? É, todo dia Eu tenho um treino, né? Eu tô impressionado demais, rapaz Só sua pose inicial Eu já não consigo fazer Você tava assim Com uns pés pra cá Outro pra lá Faz aí Aí Normal? Tranquilo Isso é fácil, né? É É fácil pra você, rapaz Eu me levanto mais Pra você O que é uma coisa Mais ou menos difícil? Mais ou menos difícil? É o adagio É o adagio Como é que é o adagio? Me mostra É que assim, na barra Na barra, né? Vem na barra Eu Consegue fazer? Na barra, né? É óbvio, né? Mas eu não... Como é que é? Caramba Me ensina, Jadson Como é que é? Peraí, que eu vou fazer isso aqui direito também Já que eu vou fazer Vou fazer direito Eu levo o jeito, Jadson? Fala a verdade Mas oi Mas ele é bonitinho Ele me ajuda Ele me ajuda Não, o corpo é do lado E olha, eu tô lá Ó que pose bonita que você me pegou Eu tô bem, né? Eu tô no caminho Eu tô no caminho Errado, né? Tem que voltar pra aula, né? Acho que tem que voltar pra aula Jadson, vai terminar sua aula Pega umas coisas aqui Ai, gente do céu Meu, balé é muito difícil Pega um cara que nem eu Pô, vivo dentro da academia Tô sentindo umas dores estranhas Que eu nunca senti na vida Mas quer saber de uma coisa? Eu não fui o único que sofreu Tentando aprender a dançar balé, não Sabe quem mais? Dá uma olhada Plié de milho Primeira posição, abre Eu tô no Feels Você tá so ´bis É bom Toca com você Toca com você Foi Camargo, com medo, senti a bebe É isso aí no mundo com certeza É isso aí no mundo com certeza Ah, 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 ah Keep on hoping with the baby Ah, 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 ah Ah, 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 ah É esse o que eu faço com certeza Eu estou muito encantado do que eu estou vindo aqui. Coisa mais linda, essas crianças são muito dedicadas, tem toda a estrutura, mas dá para ver que todas que estão aqui estão aproveitando ao máximo essa oportunidade. E isso faz com que todo o projeto do Bolshoi aqui seja um tremendo sucesso. Cara, fico muito feliz de ver você dançar aqui, muito feliz. Agora eu vi seu trem, bom, eu já fui lá na sua escola, baguncei lá em geral. Vim aqui ver a sua aula de balé, só estava falando uma coisa que eu quero mostrar para o pessoal de casa. Eu fiquei sabendo que vai ter uma apresentação sua hoje. Vai, vai. E aí as pessoas vão assistir? Sim, pode vir os pais, assim, assistir a gente. Entendi. Você é por a terra. Seus pais já vieram, nunca vieram, né? Eu sinto muita saudade, porque eles nunca assistiram a apresentação minha, e já apresentei duas vezes. Aqui eles nunca assistiram, mas tudo bem. Um dia eles vêm, um dia eles vêm. Mas enquanto eles não vêm, posso eu ir assistir? Sim. Posso ir lá te aplaudir muito? Pode. Posso? Então tá bom. Então vamos lá. Vocês estão vendo, né? Eu acho, como eu já falei, que esse vai ser um dos dias inesquecíveis, mais emocionantes, se não o mais emocionante que a gente já fez. O verdadeiro sonho do Jadson, da vida dele, é que os pais pudessem vir até aqui para ver ele dançar. E é isso que a gente vai fazer. Eles já chegaram, estão no hotel, a Juju Salimene já atravessou o país com a família do Jadson para cá. Eles já estão aqui em Santa Catarina, estão lá no hotel, é isso? A gente vai encontrar eles agora? Tá, então vamos lá. Tudo certo? Tudo certo, consegui trazer todo mundo. Que orgulhoso de vocês, foi sozinha para o Jadson. Eu fui lá, consegui achar eles, trouxe até aqui. Tá, é aqui, é aqui nesse quarto. Aqui, aqui. Tá, então concentrar. Eles estão aqui, estão te esperando. Vai na frente, vai na frente. A gente tem risco, a gente virou um risco. Olá, olá, olá. Com licença, tudo bom? Oi, oi de novo. Tudo bem? Tudo bom, Ana, dá um beijo aqui. Oi, Bia, tudo bem? Gente, prazer conhecer vocês, finalmente. Antes de qualquer coisa, quero falar, principalmente dar parabéns ao Jairo, para a Ana, porque o filme de vocês é um mundo muito especial. Não só ele é muito talentoso, muito talentoso, como ele me surpreendeu com a emoção que ele tem dentro dele, sabe? E agora que a gente está aqui, chegamos super pertinho dele, como que está a emoção? Muito amor, né? Muito amor, né? Muito amor, né? Muito, 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 muito. Muito ótimo. Só as pernas só chegando. O que vocês têm mais saudade do Jadson no dia a dia lá na casa? A paz da guerra dele em casa. A bruna dele. Quase tudo, né? Só desejo boa sorte para ele e seguir em frente, né? Que bom. Como a Juju falou, a gente está prestes a ir ver o Jadson no pau. Está tudo pronto lá? Está tudo pronto. É? É. E aí, vocês estão preparados para ir ver o Jadson dançar? Pela primeira vez na vida? Estamos preparados. Bom. Gente, aqui é a porta do camarim onde está o Jadson e a turma dele. Está quase na hora da apresentação. Eles devem estar se preparando. Vamos entrar para ver como é que é. Olha a roupa deles. O figurino está demais. Oi. E aí? Galícia, está vendo só? Eles estão todos muito concentrados, né? Nada de bagunça, nada de celular. Todo mundo vem cá, Jadson. Vem cá. Conta para mim o seu figurino é do quê? É, de uma zucca. Agora vem cá, junta aqui todo mundo. Eu quero saber. Antes de um espetáculo assim, o que vocês fazem? A gente fica conversando. Conversando, né? Mas aí tem que fazer maquiagem? É, eu faço isso. As meninas fazem maquiagem, cabelo. E vocês têm que botar roupa. E aí... Vocês ficam nervosos? Está nervoso? Está nervoso, né? Seguinte, está todo mundo lá já. Eu acho que a plateia deve estar entrando. Então, eu vou ficar aqui com vocês. Acompanhando aqui esses bastidores do espetáculo, tá bom? Mas vocês podem continuar, terminar de se maquiar, de alongar. Eu vi que vocês estavam alongando, tá bom? Fica à vontade, tá? Daqui a pouco eu vou ver você no palco, moleque. Tá? Por aqui está tudo pronto. A molecada está preparada. Agora que ela recebeu a Juju. Eu não posso falar alto, cara. Mas a Juju chegou, a família está aí? Estão entrando? Juliana, aparece Juliana. Mion, olha só. Já estou aqui. A família está dentro da van e a gente já está aqui na porta da escola. Oi! E aí, gente? Todo mundo pronto? Então vamos lá, vem. Ó, eu acho que já está rolando alguma coisa lá dentro. Eu acho que você é o mais nervoso com essa mão assim. Vem cá, atrás de mim. Vem. Senta aqui do ladinho. E aí, gente? Amém. Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom com vocês? Obrigado. Meu nome é Marcos Mion e a gente está aqui em Joinville, hoje, gravando com um menino muito, muito especial, muito talentoso e de uma alma muito, muito boa. E agora eu vou ali atrás e vou pegar o Jadson pra vocês conhecerem, pra eu poder falar sobre ele. Então, pedir pra vocês terem uma recepção calorosa pra ele, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma história muito bonita, você tem um coração muito bonito e você é um menino muito determinado. Isso me emocionou muito. Mas eu lembro quando a gente conversou, você me falou uma coisa que eu não posso deixar de lembrar estando aqui nesse palco agora. Que é a saudade que você tem de casa, né? A saudade que você tem da sua família. Que você só vê sua família uma vez por ano e que eles nunca conseguiram te ver dançar, né? E isso me chamou muito a atenção. Eu fiquei muito mexido com isso. E eu queria saber hoje, agora, porque você está aqui no palco. A gente está gravando. É um programa que vai pro Brasil inteiro. Eles vão assistir, com certeza. Se você pudesse falar alguma coisa pra eles, o que você falaria? Eu falaria que eu amo muito eles e estou com muita saudade. E que eu gosto muito deles e que eu vou guardar dentro do meu coração. Eu vou te falar uma coisa. Eu fico até emocionado. A gente faz esse quadro já, Edson. Eu faço questão de fazer e ir atrás de crianças como você, pra falar uma coisa pra você. Que, independente do que for acontecer daqui pra frente, que você guarde esse dia pra sempre no seu coração. Então, eu falei que eu ia conhecer a sua escola, conhecer seu treino, seus amigos, ia mostrar isso pra todo o Brasil. Eu só não te falei uma coisa. Que eu vim aqui hoje pra te dar um dia inesquecível. Que eu espero que você nunca mais esqueça. Qual que é o seu maior sonho? É... chegar e ver minha família. E ser um bailando profissional. Tudo isso que você falou pra mim, que você gostaria de falar pra eles. Acende a luz aqui, gente, por favor. Fala pra eles ali, ó. Fala pra eles ali, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. 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 E aqui, fica perto da sua família aqui, cara. Agora é o seguinte, vocês nunca viram ele no palco, né? Não. É a primeira vez? Como é que tá a emoção? Muito forte. Estão preparados? Estamos. E aí, coração de mãe agora? Meu pai. Tá feliz de ver esse menino? Estou muito feliz. Agora tem que, ó, tem que ser profissional agora, hein? Usar essa emoção toda pro palco, tá bom? A gente vai sentar aqui, ó, na primeira fila pra te assistir. Tá bom? Preparados? Preparados. Vamos lá então, por favor, Ju, leva eles. Obrigado. Vem cá. A história do Jadson é muito mais do que a história de um garotinho cheio de talento. É a história de uma criança que abriu mão de estar ao lado da sua família pra buscar um sonho a mais de 2 mil quilômetros de distância com o objetivo único de poder proporcionar uma vida melhor pra essa família que ele leva no coração e sofre de saudade todos os dias. E é em cima desse palco que o Jadson pode ter certeza que todo esse sacrifício vale a pena. Que ele percebe que apesar de toda a distância, a família sempre esteve e sempre vai estar ao lado dele, aplaudindo-o de pé. É óbvio que não é fácil pra uma mãe ou pra um pai ficar longe de um filho. Mas pra ver um filho chegar longe, atingir seus objetivos, tudo vale a pena. Até a dor da saudade. E o mais legal é que depois dessa apresentação, desse reencontro, a gente proporcionou pra toda a família um tempo juntos, num lugar incrível. A gente agradece ao Aquacolor e Hotel Spa e Eventos pela parceria e ter tornado esse fim de semana ainda mais inesquecível.